Olá, boa noite. A terra preservada. Hoje o Panorama discute o cultivo de alimentos sem agredir a natureza. Vamos analisar o modelo agrícola atual e as tecnologias de produção orgânica. Os riscos do consumo excessivo de agrotóxicos para a saúde de quem planta e de quem consome. E os impactos no equilíbrio dos ecossistemas. Veja também, Caminhada pela Vida chama atenção para o combate ao câncer de mama durante o Outubro Rosa. Servidores da capital entram em greve contra projetos da prefeitura que alteram benefícios da categoria. E aqui de passo fundo, os destaques do quarto dia da Jornada Nacional de Literatura. O quarto dia da Jornada Nacional de Literatura segue cheio de atrações e atividades culturais para todos os gostos e idades. Vamos chamar então a repórter Dalva Bavaresco para nos contar tudo o que está acontecendo lá em Passo Fundo. Boa noite, Dalva. Já começou a programação dessa noite? Boa noite, Fernanda. Está começando. Há pouco aconteceu aqui na tenda principal, onde a gente está, o espaço Sua Suna. Aconteceu uma apresentação daquele espetáculo de abertura que mistura diversos tipos de arte, né? É música, dança, arte circense. E a comunidade foi convidada para vir aqui participar de forma gratuita. Então, esse público acabou de sair e agora, como vocês podem ver, tem muita gente chegando, se preparando para as atividades da noite, que vão começar com um show, Pocket Show, do Teddy Corrêa e Aloysio Hockenbach. Na sequência, vai vir uma conferência chamada Por Elas, A Arte Canta a Igualdade. E quem comenta as atividades da noite é o nosso colega da Rádio FM Cultura, jornalista e escritor, Luiz Gil. Gil, o que esperar de hoje? Boa noite. Olha, eu acho que vai ser, mais uma vez, um debate bem bacana, né? Estarão aqui, além do Teddy, né? Ele faz o Pocket Show e depois participa da mesa. Além dele, o escritor argentino Federico Andarrás. Teremos também a Conceição Evaristo e a Marina Colassante, né? Eu acompanhei a coletiva deles e eles falavam, obviamente, além da questão dessa igualdade ou falta de igualdade no Brasil e na Argentina também, eles falavam sobre a importância das premiações literárias, dizendo, e me chamou bastante a atenção, que às vezes o prêmio literário acaba servindo como referência para os leitores. Na hora que chega na livraria e quer escolher um livro, ele vai muito pela premiação. E isso acaba substituindo o papel da crítica literária. É como um Oscar para os filmes. Exatamente. A pessoa acaba tomando o prêmio como uma referência. E, Dalva, hoje à tarde nós tivemos também um bate-papo bem interessante sobre literatura infantil e juvenil, com vários autores, entre eles o Dilan Camargo. Uma conversa que é super importante, porque, afinal de contas, especialmente no caso da literatura infantil, é onde começa a se formar o leitor. Muito certo, Dil, obrigada. A gente volta ainda hoje ao longo do panorama, contando um pouquinho das atividades que estão acontecendo por toda a cidade aqui da jornada, a jornada descentralizada ainda mais nesta edição. Tem também entrevista e a programação de amanhã, Fernanda, é contigo. Ok, Dalva, até já. Os servidores municipais de Porto Alegre entraram em greve contra os projetos da Prefeitura, que mudam regras para concessão de benefícios à categoria. O começo da paralisação foi marcado por uma caminhada no centro da capital. Os municipários pedem o fim do parcelamento de salários e a retirada de quatro projetos de lei que tramitam na Câmara dos Vereadores e que retiram direitos dos servidores. Nós não vamos aceitar que esse prefeito, eleito por uma minoria de votos, ataque mais de 26 mil famílias de servidores que fizeram concurso público e legitimamente atendem a população. Nós estamos nessa luta também para que nomeiem mais profissionais para a saúde, para a educação, para a segurança, para a assistência social. Dentre as mudanças que a Prefeitura propõe estão a supressão da licença-prêmio, fim dos adicionais de 15 e de 25 anos de trabalho, fim dos triênios que passarão a ser quinquênios e a necessidade de ter 25 anos de serviço no município para poder incorporar funções gratificadas. Segundo o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, unidades de saúde estão atendendo apenas casos de urgência e emergência. Todas as escolas de ensino infantil e fundamental estão paradas e há adesões também em setores como DMAI e FASC, entre outros. A Prefeitura obteve uma liminar que determina que 100% das atividades de saúde, abastecimento de água e saneamento, educação, limpeza urbana, segurança e assistência social sejam mantidas e 70% nos demais serviços. Uma decisão liminar da Justiça proíbe o governo de demitir professores com contrato temporário que participam da greve do magistério. Conforme o desembargador Leonel Pires, a paralisação é legítima e a rescisão dos contratos é ilegal. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Uma pesquisa da Anvisa divulgada este ano aponta a lista de alimentos que mais contém produtos químicos prejudiciais à nossa saúde. E tem uma fruta que é campeã de concentração. Na reportagem da TV Cachoeira, saiba que alimentos são esses o que podemos fazer para tentar reduzir o consumo de agrotóxicos e porque muitas lavouras brasileiras usam mais pesticidas do que a quantidade máxima recomendada. Hoje em dia é raro achar nos grandes supermercados e até nos sacolões e estabelecimentos menores, como mercearias e padarias de bairro, frutas, verduras e legumes livres de agrotóxicos. No altamente competitivo comércio de alimentos, em que uma safra perdida pode ter consequências catastróficas para o bolso do produtor, os agrotóxicos e pesticidas viraram praticamente lei, sendo aplicado inclusive em doses acima do que é recomendado. Sempre há aqueles agricultores que acabam não colocando a dose recomendada, até mesmo porque há também alguns profissionais, engenheiros agrônomos, que também podem trabalhar com doses fora do recomendado. Então não tem como a gente ter certeza se o profissional ou se o agricultor utiliza. Nós gostaríamos, a sociedade toda gostaria que fosse seguido. Mas vai muito então da ética. De acordo com a pesquisa publicada no site da Anvisa, um dos alimentos com maior quantidade de amostras analisadas foi a laranja. Vigilâncias sanitárias de estados e municípios realizaram a coleta de 744 amostras em supermercados de todas as capitais do país. No montante avaliado, 684 amostras foram consideradas satisfatórias, sendo que destas, 141 não apresentaram resíduos. Porém, 90 amostras, ou seja, 12,1%, apontam risco agudo de contaminação. Existem vários estudos associando a quantidade de agrotóxicos no organismo com problemas de toda a ordem, como alergias, inclusive alguns tumores, depressão. Então, realmente, o agrotóxico, ele não faz bem para a saúde e existe toda uma legislação limitando o uso dessas substâncias, né? E por isso que é tão importante, e hoje nós, nutricionistas, falamos muito e incentivamos muito que as pessoas utilizem os alimentos orgânicos, porque os alimentos orgânicos, eles são livres dessas substâncias. Nós estamos na propriedade do Márcio Menezes, que há mais de 10 anos cultiva produtos orgânicos aqui em Cachoeira do Sul. Márcio, desde o começo, conta para a gente como é que é essa produção, como é que é o começo, onde é o começo de tudo isso? Boa tarde, João. O começo é assim, tu pega na propriedade e tu separa lá um canto que tu quer fazer a produção orgânica. Aí tu começa a trabalhar só com produto natural ali, com cama de aviário, compostado, com composto, sem usar químico. Depois de dois anos tu produzindo dessa maneira, desse jeito, aí no terceiro ano tu já pode começar com a produção orgânica. Daí tu já é um produtor orgânico nesse pedaço. Ou seja, o solo, ele não tem nenhum contato com o produto químico? Com o produto químico. Três anos. Tem que ter três anos de carência, sem produto químico ali. Aí, a partir dali, ele já está descontaminado para ser transformado para a produção orgânica. O que você produz aqui na sua propriedade é 100% orgânico, não tem nenhum contato? Não tem contato com o agrotóxico. É 100% orgânico mesmo. Como é que é para vocês que produzem esse tipo de alimento aqui pensar que a mesma coisa que vocês vendem para as pessoas é o que você põe na sua mesa para você comer? Olha, é gratificante que tu está produzindo um alimento limpo, né? Tu está passando para as pessoas um alimento limpo, sem químico, sem... Sem químico, porque agrotóxico, adubo, químico, é tudo químico, né? E tu está colocando na tua mesa, alimentando os teus filhos de um alimento limpo, saudável. Pois é, esse é um assunto que diz respeito a todos nós. Afinal, estamos falando sobre a qualidade do que colocamos nos nossos pratos e que tem consequência direta na nossa saúde. Aqui no estúdio, eu recebo agora para discutir a necessidade de políticas públicas para agroecologia Flávia Charão Marques, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Martin Zhang, que é agrônomo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Boa noite. Bom, a gente vive uma era aí de preocupação com a natureza, né? E essa aí talvez seja mais urgente, né? Porque a gente está se alimentando diretamente de tanto agrotóxico. E tem um evento que está acontecendo na Assembleia com especialistas de 11 países para discutir, então, essa questão da agroecologia. Vamos explicar, então, para o pessoal o que significa agroecologia. Ok. Bom, agroecologia é um... Ela tem vários entendimentos, né? Então, a agroecologia, ela é, ao mesmo tempo, uma proposta de uma ciência, né? Uma ciência que lá no seu primórdio junta os conhecimentos da ecologia com os conhecimentos da agricultura, de certa forma, né? E tenta colocar junto uma série de dimensões que também são éticas e que também são sociais para fazer uma produção agrícola de outra forma. Sim. Então, ela tem essa característica de se constituir enquanto uma ciência que propõe fazer a agricultura a partir de outros princípios, né? Princípios que priorizam produzir com a natureza e não contra a natureza, né? Mas a agroecologia, ela também tem uma dimensão de movimento social, né? Na medida em que a própria agroecologia, o próprio termo agroecologia, né? Ele evolui, digamos assim, a partir de um movimento que no Brasil, lá ainda na década de 80, né? Surge como agricultura alternativa e depois, aos poucos, ele vai tendo um outro entendimento, né? De que não era uma alternativa e sim era uma transformação mais profunda que nós precisávamos, né? No que se refere à produção agrícola, à produção de alimentos. Então, a agroecologia, ela tem, ela pode ter vários entendimentos na medida em que, às vezes, a gente está falando da agroecologia enquanto esse movimento social, né? Que basicamente nasce do encontro dos movimentos ambientalistas com os movimentos sociais agrários, né? Mas, ao mesmo tempo, a agroecologia também se constitui e vem se consolidando como uma ciência capaz de prover outros tipos de conhecimentos para a gente poder fazer uma outra agricultura. E, principalmente, sair dessa situação, né? A gente está, então, como campeão aí no mundo no uso de agrotóxicos. Martim, tu, como agrônomo, né? Como é que tu vê essa questão, assim? Como é que a gente chegou nessa posição que eu acho que ninguém quer, né? Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Então, a gente использuia alimento, né? Elas estão dentro de um modelo de agricultura, que é um modelo de agricultura química, né? Aquela agricultura que é altamente atrelada, altamente dependente da produção industrial de insumos, né? De base química, fertilizantes sintéticos altamente solúveis e também de venenos. A gente gosta de usar o termo veneno porque é realmente a definição correta para esses em insumos que têm, por natureza, matar, matar elementos naturais em função de estabelecer apenas um cultivo, que são os monocultivos. Então, as bases dessa agricultura, que nós conhecemos como agricultura convencional, os pilares que sustentam essa agricultura, são justamente esses insumos externos de base química, fundamentalmente, alta mecanização, pouca gente no campo. Bom, os agricultores que trabalham, eles também estão voltados a uma condição mercadológica, ou seja, eu vou produzir aquilo que o mercado me solicita, correto? E o Brasil hoje é um grande exportador de commodities, ou seja, produtos que têm uma baixa variabilidade, desculpa, uma baixa agregação de valor, correto? Então, são matérias-primas básicas, a soja, entre outros produtos. No processo de produção agroecológica, a percepção do agricultor é voltar a produzir alimento. É claro que a agricultura precisa também preocupar-se em produzir fibra, produzir energia, mas o alimento, ele está na essência de uma condição humana, de sobrevivência, de condição humana. E então, o agricultor atualmente se encontra em um sistema, em um modelo, onde toda a logística voltada à agricultura faculta a utilização destes insumos. Desde um ponto de vista científico e desde um ponto de vista de ações concretas, a agricultura tenta também resgatar esse produtor a um processo de produção de comida saudável com uma consonância com a paisagem e com os elementos naturais. Sim, é porque às vezes o agricultor fica como o vilão dessa história, mas tem todo um sistema que, de repente, obriga a chegar nessa solução. Vocês continuam com a gente, então? Porque no próximo bloco a gente segue falando sobre as consequências do uso de agrotóxicos nas lavouras brasileiras, até as abelhas, que cumprem um papel fundamental para o meio ambiente, estão sofrendo os danos do uso abusivo de produtos químicos. E o Palácio Piratini encaminhou à Assembleia Legislativa, em regime de urgência, o projeto que divide o IP em duas autarquias, uma de previdência e outra de saúde. Também foi encaminhado o projeto que adapta as regras de previdência do Estado à lei federal. Confira outras informações no resumo de notícias do dia. A Polícia Federal prendeu um brasileiro e três tchecos durante a operação Multifeik, deflagrada hoje em Porto Alegre e Via Mão, para combater esquema de lavagem internacional de dinheiro. No total, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, dois de condução coercitiva e cinco de busca e apreensão. Uma organização criminosa é investigada por criar empresas fantasmas com atuação no ramo imobiliário. A movimentação de créditos suspeitos ultrapassa 20 milhões de reais. Começou nesta quinta-feira em Garibaldi a 15ª edição da Fena Champ. 70 mil pessoas devem visitar o evento até o dia 29 de outubro. E a expectativa é de que sejam comercializadas 30 mil garrafas de espumante até o final da festa. 23 vinícolas da Serra Gaúcha e de Santa Catarina participam da Fena Champ. Estudantes de seis escolas no município de Estrela, no Vale do Taquari, fizeram hoje uma mobilização de prevenção ao suicídio. Cerca de 150 jovens participaram de uma caminhada no centro da cidade com o objetivo de esclarecer e orientar a população sobre o assunto. Nos últimos cinco anos, 174 pessoas tentaram tirar a própria vida no município. 16 delas morreram, a maioria adolescentes. Ainda nesta edição, a caminhada pela vida na capital que chamou a atenção para o combate ao câncer de mama. E depois do intervalo, veja como o uso de agrotóxicos está afetando a sobrevivência das abelhas no interior do estado. Nós já voltamos. Os agrotóxicos ajudam no controle de pragas e na alta produtividade do setor agrícola. Mas, por outro lado, podem causar danos irreversíveis à saúde humana e ao ecossistema. Você sabia que o principal polinizador do mundo está morrendo e um dos motivos é o uso exagerado de pesticidas? Confira na reportagem. A morte de abelhas ou perda eventual de colmeias é considerado algo normal. Sempre aconteceu. Mas, desde 2014, o fenômeno tomou grandes proporções em todo o mundo, causando preocupação e pânico entre apicultores e estudiosos, que temem as consequências negativas que esse fenômeno pode causar, principalmente na cadeia alimentar humana. Segundo a Organização das Nações Unidas, 70% da polinização das espécies de plantas que passam por floração acontece através das abelhas. E se elas recebessem em dinheiro por esse serviço, teriam anualmente em torno de 54 bilhões de dólares para dividir entre as colmeias do mundo. Todas as plantas que têm flor dependem da polinização das abelhas. E se as abelhas morrerem, a natureza vai ficar seriamente prejudicada. Quando a abelha visita a flor em busca do néctar, ela toca no lugar onde tem o pólen, que em síntese é o órgão reprodutor macho da flor. Seria onde estariam os espermatozoides da flor, né? E ao tocar aqui, ela carrega esse pólen nos seus pelos. Ou ela coleta o pólen. De uma forma ou de outra, ela tem contato com o pólen. O apicultor Paulo Figueiró explica também que se esse pólen estiver contaminado ou envenenado, a abelha pode morrer, ficar desorientada e perder o rumo da colmeia ou voltar para casa e contaminar mortalmente a colmeia. Esse é o pão da abelha. Esse que é o feito com o pólen que pode estar contaminado por inseticidas, por agrotóxicos ou por outros tóxicos, né? Ou ele mesmo pode ser tóxico dependendo da sua origem. Porque aí esse pão da abelha, elas retiram daqui com o mel e vão nutrir as larvas. Aqui estão as larvas iniciais, com 3, 4 dias, que vão ser alimentadas com aquele pão da abelha. Se aquele for tóxico, essas morrem. Alvin Machado é apicultor há 20 anos. Atualmente possui 500 colmeias, com produção média anual de 40 toneladas de mel. A safra 2013-2014 foi para ele a mais crítica, com cerca de 70% de quebra na produção e a perda de muitas caixas. Nesse período, houve grande incidência de lagartas na soja. Principalmente a helicoverpa armigeira e o uso de agrotóxicos em grande quantidade nas lavouras. Em todo o Brasil se registrou aumento na mortalidade de abelhas nessa época. Vão ter que, a nossa ciência, os nossos cientistas, desenvolver produtos que combatam as pragas e que deixassem a abelha em paz. Eu sei que é difícil, o produtor de soja, se ele não botar o produto também, ele não vai colher. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de mel do país. São cerca de 30 mil apicultores que anualmente produzem em torno de 8 mil toneladas de mel. A metade abastece o mercado interno, a outra metade é exportada, principalmente para a Europa. E lá, o nosso mel é tido como produto orgânico. E esse é o temor dos produtores, de que a relação da mortandade das abelhas com agrotóxicos coloquem o nosso mel em cheque. Janaína é professora de agronomia da UERGS e doutora em fitossanidade, ciência que trata sobre cuidados e saúde das plantas. Ela afirma que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e que a morte das abelhas é apenas parte de um problema bem maior e mais grave. Como fitopatologista, a gente sabe que os agrotóxicos que estão sendo utilizados na agricultura, eles afetam não só as abelhas, mas como toda a cadeia de insetos que prejudicam aí a questão da polinização. É uma situação muito preocupante. Ela diz também que as sementes transgênicas já vêm com uma carga de toxicidade que é letal para os insetos polinizadores. E mesmo sem um prazo definido para que soluções apareçam, a professora é otimista e aposta em pesquisas e em ações institucionais. Então, as alternativas dependem realmente do interesse tanto da classe acadêmica em se fazer pesquisas mais sustentáveis e aplicar essas pesquisas, como da política também, dos órgãos políticos que venham a tomar decisões em favor da sociedade, da população do nosso país e não deixar que o lobby das empresas façam acontecer aí o que está acontecendo no mercado brasileiro. Os multinacionais, hoje nós temos cinco no mundo, que dominam essa área e que não querem perder esse filão em função dos seus acionistas e da sua forma de trabalhar. Mas, por outro lado, cresce também a nível universal uma reação da população, de organizações, de ONGs, de grupos ambientalistas e alguns países, inclusive, já tomando uma reação inteira no país, proibindo o uso desses produtos, forçando a busca de alternativas, mesmo que isso venha a encarecer o processo produtivo. A expectativa dos apicultores gaúchos é que a infestação de pragas e doenças da próxima safra seja menor. Com isso, diminuem as aplicações dos agrotóxicos, permitindo que as abelhas trabalhem polinizando flores livres dos vilões neonicotinoides e fipronil. Aqui no estúdio, eu sigo conversando com a professora Flávia Charão Marques, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Martin Zhang, que é agrônomo. Bom, é possível, né? A gente falou ali dos problemas no primeiro bloco, mas é possível a gente produzir em larga escala, ou em grande escala, sem tantos danos, deixar tantos danos para a natureza, que é o caso da agroecologia com a qual tu já trabalha, né, Martin? Sim. Este é justamente o que nós viemos aqui reafirmar, né, de que a agroecologia, ela é, sim, uma matriz de conhecimento, uma matriz de tecnologia suficiente, desenvolvida suficientemente para alimentar a humanidade. Sim. Um dos grandes exemplos, né, deste fato é a produção de arroz. O arroz que é um alimento muito consumido na cadeia alimentar das populações, né, todas as pessoas, né, todos os continentes consomem arroz. E esse arroz, ele pode ser produzido em grande escala de maneira agroecológica. Hoje nós temos no estado do Rio Grande do Sul mais de 4 mil hectares produzidos em base ecológica. Sim. Onde não se utiliza nenhum elemento, né, de síntese química, né. Nem no adubo, né, vai lembrar que é... Adubos orgânicos. Vai além do agrotóxico, né, que é colocado depois, desde o adubo esse cuidado. Desde o adubo, né. Desde o cuidado com o preparo da terra, desde o manejo com a água, né, os componentes da paisagem de forma geral. A gente observava a matéria anterior, onde comentava o efeito dos pesticidas, não só para as abelhas, mas como toda a cadeia trófica. Então, por exemplo, nós temos um controle natural das lagartas, né, como também foi citado o caso, né, controle natural de insetos que estão presentes no ambiente, né. Que são muitas vezes micro-insetos, micro-parasitoides que as pessoas, né, a olho nu, sequer enxergam. Mas que a pesquisa já aponta que são os inimigos naturais dessas pragas. Então, nesta convivência com os elementos naturais, é possível desenvolver uma produção orgânica que, diga-se, né, é importante ressaltar, tem um custo para o seu, para desenvolver a lavoura 50% menor que a agricultura convencional do arroz. Até mais barato, então. Então, e além de que o custo ambiental é extremamente reduzido, porque o arroz, ele se insere, né, nessa paisagem que se desvela de conservação ambiental. Sim, então, é necessário pensar em políticas públicas, né, para essa agroecologia tão necessária. Vamos voltar a falar, então, desse evento que começou ontem, né, na Assembleia. Conta para a gente, Flávia, como é que funciona, assim, como foi pensado esse evento? Então, nós, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialmente do Programa de Desenvolvimento Rural, fazemos parte de uma rede, uma rede latino-americana de políticas públicas, que estuda, então, as políticas públicas. Essa rede, né, que envolve todos os países América Latina e Caribe, nos últimos dois anos, estabeleceu um projeto que passou a estudar, nos diferentes países, as diferentes iniciativas de políticas públicas, não necessariamente para a agroecologia, mas que dialogam com a agroecologia de alguma maneira. Então, nós pensamos, junto com essa rede, a organização de um seminário para dar publicidade, então, aos resultados desses estudos, né. Isso acabou, ficou coincidente, né, com essa semana, que é a Semana da Alimentação, né, que dia 6 de outubro é o Dia da Alimentação. E a Assembleia Legislativa tinha o interesse de promover um grande debate sobre alimentação saudável. A gente está vendo até as imagens ali do evento. Justamente nessa semana. Então, a gente acabou juntando esses dois interesses, né, de dar publicidade aos resultados desse estudo dos últimos dois anos, que a rede veio fazendo, e, ao mesmo tempo, também, né, dar visibilidade para esse tema, que ele é um tema que remete a algumas discussões específicas, técnicas, por exemplo, como o Martin estava nos colocando, mas ele é de interesse da população em geral, na medida que nós estamos, nós estamos falando daquilo que a gente come, e não só daquilo que a gente come, mas também da sustentabilidade do ambiente que nós temos que compartilhar, né. Então, isso é feito, ou seja, a evolução da própria agroecologia, ela está muito associada às práticas sociais, né, às experiências que a gente chama de experiências territorializadas, né. Por outro lado, elas também dependem, né, de, para ampliar o seu alcance de políticas públicas, de investimento. E como é que está o Brasil nesse, né, já que a gente está no topo aí do ranking do uso de agrotóxicos, como é que a gente está dentro da agroecologia? A gente está evoluindo? A gente, nós, dentro da América Latina, talvez tenhamos sido, né, um dos países que mais evoluiu em termos das políticas públicas, né. Nós temos uma política nacional para a produção orgânica e agroecologia, né, que faz, na verdade, toda essa interlocução com esse mundo da produção, né. Temos agora um cenário que não é muito animador, né, então, nesse momento também fazer essa discussão, trazer à tona todos os avanços que nós tivemos nos últimos anos, que foram muito significativos, né, também faz parte, né, de nós, nesse momento, identificarmos aonde estão, né, os focos, digamos assim, desse sucesso dessas políticas no sentido de seguir adiante. Então, nós temos uma política específica, mas a nossa leitura é que, como a agroecologia, ela não é especificamente um processo de troca de tecnologia convencional insustentável por uma outra verde. Agrocesso, né. A agroecologia, ela dialoga, por exemplo, com políticas sociais, na medida em que a gente está falando, por exemplo, de segurança alimentar. Ela dialoga com as políticas ambientais, na medida em que a gente está falando da destruição das abelhas, da tentarmos frear a perda de biodiversidade, né. Então, é... São muitas coisas envolvidas, né. Quando a gente está falando de políticas públicas para a agroecologia, a gente também está falando de políticas públicas que sejam capazes de se articular, né, no sentido de ganhar sinergia para essa transformação. Porque vai desde regulamentos que vão dialogar lá com a legislação, com os nossos colegas lá da área jurídica, né, até os pesquisadores que vão trabalhar com questões muito específicas, como falava a colega ali, lá na área de fitossanidade, por exemplo. É, realmente é um assunto muito importante. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Sucesso lá na Assembleia, né, que vai até amanhã. Vai até amanhã o evento. O evento ainda tem mais um dia. Que seja aí, que traga bons resultados, que a gente consiga avançar nessa questão. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a Jornada Nacional de Literatura deste ano trouxe uma novidade na programação. E quem nos traz mais detalhes sobre essas mudanças é a repórter Talva Bavaresco. Oi, Fernanda. Já, já vou contar essa novidade. Antes, só quero mostrar para vocês como é que está o clima aqui na tenda principal, onde as atividades da noite acontecem. Como vocês podem ver lá atrás, temos no palco o Teddy Correia, a Luísio Hockenbach. Eles que fazem o Pocket Show, que abre a programação desta quinta-feira aqui na tenda principal. Depois, vai ter ainda uma conferência sobre igualdade na arte. Mas a gente estava falando sobre uma novidade, né? O público aplaudindo bastante aí o show. Uma das novidades dessa 16ª Jornada Nacional de Literatura é a maior descentralização das atividades aqui, que normalmente ficavam concentradas no campus da universidade. Os organizadores chamam isso de jornalização da cidade. O objetivo é envolver mais a comunidade de passo fundo no evento. Dá só uma olhada. Na região mais boêmia da cidade, além de festa, o assunto agora é literatura. Até esta quinta-feira, o Caminho das Artes promove apresentações artísticas na rua. Aqui, o asfalto virou palco e as calçadas foram ocupadas pela plateia. Na programação, tem show com música e peças de teatro que estão chamando a atenção dos moradores de passo fundo. É que dessa vez, as atividades da Jornada Nacional de Literatura vão muito além dos pavilhões instalados no campus da Universidade de Passo Fundo, que concentram a programação principal. A jornada chegou até os bares da cidade. Além dos copos, que tal colocar na mesa também os livros? A ideia aqui é fazer leituras boêmias. Saudade, sentido, amor e delito, tempo e alívio, dor e conflito, cheio e vazio, final e início. No verso, eu existo. Eu me chamo a fome. O evento vem para o interior da cidade, aproximando-se das pessoas e, ao mesmo tempo, possibilitando que a comunidade tenha acesso a pelo menos uma parte de vivência da literatura. E literatura, com essa vida que acontece na noite, tem tudo a ver. E para um dos participantes dessa atividade, a arte da escrita começou numa mesa de bar, com um guardanapo como esse, que depois deu origem a um livro ilustrado. Eu estava voltando para casa depois de um dia de trabalho e eu esqueci um caderno que eu sempre anotava minhas ideias. Então eu parei num barzinho que tinha antes de chegar no ponto de ônibus e lá o único papel que eu tinha para escrever era a pilha de guardanapos. Então eu anotei as ideias que estavam na minha cabeça, naquele pedacinho de papel, e eu comecei a gostar de me expressar nesse papel assim. A gente segue falando do assunto, a gente segue falando de livro, dessa paixão que é todo mundo. E num espaço como esse, por que a gente não pode também discutir literatura? Eu acho perfeito. Podemos trocar então uma bebida pelos livros na mesa, como propõe o projeto? Podemos levar os dois juntos para a mesa, entende? A gente leva a bebida, leva o livro. Isso é uma tradição literária assim, de bebida e, eu não diria embriaguez, mas de inspiração etílica assim. Então por que não juntar as duas coisas? E depois da conversa com o público, Hora de Fechar a Noite com Música e Muita Diversão. Aí uma novidade que está chamando a atenção dos moradores e ajudando a divulgar toda essa programação bonita e extensa que acontece aqui na Jornada de Literatura. Quem participa dessa jornada também, dessa programação, está aqui ao meu lado, é a diretora do Instituto Estadual do Livro, a Patrícia Langloá. Patrícia, você faz parte de um seminário sobre literatura gaúcha, né? O que está sendo discutido por lá? Boa noite. Boa noite. Nós estamos coordenando, o Instituto Estadual do Livro está coordenando o evento do Seminário Literatura Gaúcha na cena contemporânea. São quatro dias no turno da tarde. Hoje a gente teve falando sobre literatura infantil e juvenil na escola e além da escola, né? A presença do livro em feiras de livro, a não presença de livros de qualidade dentro das feiras de livro, né? Você também conversa sobre mídias digitais, né? A gente fala bastante disso, que é uma novidade aí da última década, a gente poderia falar pelo menos. Mudou muito o hábito de leitura das pessoas, a influência da internet? Sim, mudou bastante. Agora o jovem está cada vez mais integrado na internet, fazendo leituras, eles fazem fanfic, fanpick. E também o que foi falado bastante foi numa nova maneira de eles trabalharem o texto, a escrita deles, usando hiperlinks, textos com hiperlinks, sugestões de sites para os professores trabalharem com os alunos em sala de aula para que eles possam fazer toda a escrita deles de uma forma um pouco diferente e mais interativa. Você me contava também que o seminário de literatura gaúcha agora está mais democrático, por quê? Sim, nós chamamos a setorial do livro, leitura e literatura para construir juntos esse seminário. Então a ideia é que a gente escute a sociedade civil, a comunidade literária para saber quais são os assuntos mais importantes para a gente usar, ocupar esse espaço tão precioso da jornada e quem são esses escritores que se fazem presentes no cenário contemporâneo e são importantes as pessoas conhecerem e ter o que ouvir deles, o seu trabalho. Projetos do Instituto Estadual do Livro, vem o lançamento? Vem, nós estamos agora, vamos lançar o livro Teatro do Simões Lopes Neto. É um livro que reúne a obra toda de Teatro do Simões Lopes Neto. E a novidade é que foram encontrados dois textos do Simões inéditos e vão estar nesse texto, nesse livro. Esse teatro, ele é todo comentado, então é um professor da Universidade de Pelotas e ele fez todo o comentário crítico, bem bacana. Obrigada Patrícia, o lançamento que vai ser feito lá na Feira do Livro de Porto Alegre... No dia 7 de novembro. Isso aí. Fica o recado então, estou feito o convite também. No próximo bloco a gente volta contando mais sobre a programação prevista para amanhã. Ok Dalva, até o próximo bloco então. E aqui na capital, um evento está reunindo grandes nomes da indústria criativa. É o Festival de Interatividade e Comunicação, o FIC17. Mais de 30 nomes e marcas debatem até amanhã as tendências e oportunidades da economia da experiência. O objetivo do evento é estabelecer um diálogo entre a indústria criativa e a economia da experiência frente a novos desafios do mercado. Os novos negócios, bem como os negócios mais antigos, eles passam por um processo de entender esse movimento todo, baseado nas novas tecnologias, baseado nos novos modelos de comunicação, baseado nesse processo todo de transformação do mundo e se adaptar a isso. É lógico que os negócios antigos, eles passam por um processo de transformação muito mais duro, muito mais difícil. Do outro lado, vem os novos negócios já configurados dentro de uma visão muito mais contemporânea. Mas é óbvio, tudo isso aponta para novos players, novas relações de trabalho, novas relações de negócio e novos comportamentos. O evento vai até amanhã e conta com uma programação repleta de palestras e oficinas. Hoje, uma das principais atrações foi a palestra de Pierre Montovani, um dos criadores da Comic Con Experience e Céu do Omelete, que faz grande sucesso na internet. Todo mundo quer trabalhar com algo que acredita. Eu acho que já foi a fase na humanidade que você conseguia separar trabalho e vida pessoal. Na verdade, hoje, ainda mais com o uso das redes sociais, nós somos uma pessoa só. Eu acho que você trabalhar com algo que você acredita gera engajamento, gera facilidade, felicidade e é um pouco que todo mundo está procurando. A 13ª edição do FII, que acontece no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. E aqui no estúdio, então, nós seguimos ainda na área da tecnologia. Está na hora do nosso quadro Mundo Digital. Hoje, vamos falar sobre as macro-tendências em comunicação e para conversar com a gente, está aqui Luciana Bazanella, que é consultora da White Rabbit e também é professora da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, Luciana. Tudo bem? Tu apareceu ali na nossa matéria. Apareci. Palestrou ontem, foi isso? Na FIC 17? Palestrei agora há pouco. Falando sobre macro-tendências em comunicação. O que é? Resume aí para a gente como foi a tua palestra lá. Bom, no mundo de hoje, a gente sabe que está mudando muito e está todo mundo com essa sensação de que tudo está mudando muito rápido e é verdade. Está mesmo. Está mesmo. As pessoas não estão loucas, é verdade. E isso tem tudo a ver com a questão do avanço exponencial das tecnologias. Mas também é um erro pensar que são as tecnologias que estão causando as mudanças. Na verdade, é um looping, é um processo que tem as mudanças de comportamento e de tecnologia que acabam interferindo umas nas outras. E as tendências, elas são justamente uma ferramenta para a gente conseguir entender tudo isso. Sim. Então, o trabalho que eu desenvolvo na White Rabbit é justamente isso. É o trabalho de desenvolver e estruturar para as empresas e para as pessoas para que elas possam entender que movimentos são esses. Então, hoje eu expliquei um pouquinho alguns movimentos relacionados tanto a tecnologias emergentes, como realidade virtual, inteligência artificial, blockchain, todas essas tecnologias que estão impactando tanto a nossa vida, como movimentos de apropriação de espaços urbanos, movimentos da sociedade em rede, que acabam fazendo toda a diferença na forma como a gente se relaciona, como a gente pensa, como a gente consome, enfim. E como a gente se comunica também, quer dizer, além de ficar mais rápido para quem é da área, a gente pode dizer que a comunicação ficou mais eficiente, talvez, com tanta tecnologia à disposição? Com certeza. Eu acho que assim, tem que pensar o que é eficiência, né? O que a gente vive hoje é o paradigma do Always On, que é o paradigma do estar conectado o tempo inteiro. E isso muda a nossa forma de ver o mundo, né? Quem hoje consegue esperar, por exemplo, quando a gente pensa nas marcas, né? Esperar a resposta de uma marca, por exemplo. Não passa pela cabeça de ninguém, porque a gente já parte do pressuposto da disponibilidade. E isso é algo que veio com as mídias sociais, com a tecnologia e com a sociedade em rede. Então, são essas reflexões que a gente faz para poder estabelecer estratégias para as marcas. E os profissionais também tiveram que se adaptar, então, a essa nova realidade, né? Quer dizer, mesmo quem já trabalhava na área antes, teve que se adaptar. E eu acho que eventos como o FIC são justamente momentos para os profissionais, para que eles possam estar... Eu acho que não tem mais aquela coisa... Eu sou do aula na FGV e falo muito para os meus alunos. Olha, gente, se vocês estão aqui para fazer um MBA, para pensar, ah, bom, fiz o MBA, estudei dois anos, agora vou ficar cinco anos, ok. Isso não existe mais, né? Porque a exponencialidade dos comportamentos e das tecnologias faz com que a gente tenha que estar, na verdade, vivendo isso. E em momentos como o FIC, é que os profissionais conseguem se encontrar. Eu acho que a palestra, muitas vezes, ela é quase uma desculpa, né? Para dar o assunto para que os profissionais consigam conversar, trocar experiências, falar de seus projetos. E porque a gente está vivendo hoje novos paradigmas também de trabalho, né? Trabalhos em rede, profissões e talentos que até bem pouco tempo atrás não existiam para os próprios comunicadores, né? Sim, um evento desse é bem interessante, né? Está acontecendo no Brasil, né? Que está tão ligado sempre à tecnologia. Não, e está muito vibrante, assim, o ambiente lá. Sim. Assim, muita gente da economia criativa, muita gente se encontrando. Acho que também, perguntasse dos profissionais, né? Não tem mais aquela coisa assim, ah, os profissionais de comunicação. Então, assim, tem hoje o comunicador, o profissional de tecnologia, o profissional não só de marketing, mas o de produto. Então, está todo mundo convergindo. Degrado ali nesse espaço. E precisa estar todo mundo muito ligado em todos esses movimentos, né? E dá tempo de passar lá no barra ainda, né? Até amanhã. Então, acabaram de liberar mais um lotezinho, porque estava lotado, mas tem um lotezinho ainda que liberaram alguns ingressos. Dá para correr para o pessoal, ainda dá para pegar um pouquinho. Tem o pessoal que correr no site fique17.com.br. Isso, ainda dá. Ok, muito obrigada pela tua participação aqui no Panorama. Obrigada, Fernanda. Estamos de volta para passar para você a previsão do tempo para sexta-feira. E, mais uma vez, com alerta. O Estado ainda está se recuperando das consequências da chuva de domingo e, segundo a Defesa Civil, sete municípios seguem em situação de emergência. Além de Montenegro e Campinas do Sul, que citamos ontem, a lista hoje inclui também Herval Grande, Estrela Velha, Júlio de Castilhos, Sinimbu e Soledade. E, como podemos ver no nosso mapa, sexta-feira requer realmente muita atenção. A frente fria que entrou hoje pela fronteira oeste avança e leva instabilidade para todas as áreas. O Centro de Operações Integrado indica que, na metade norte do estado, essa instabilidade deve provocar temporais amanhã, com alerta de raios e rajadas de vento. Na metade sul, o dia será chuvoso já pela manhã. Nessa região, ela deve ser constante, mas com menos força. Depois da chuva, as temperaturas devem começar a cair nos próximos dias, mas ainda devem ser bem elevadas amanhã. Aqui na capital, elas ficam entre 18 e 23 graus. Em Passo Fundo, elas ficam entre 20 e 22 e em Pelotas, 17 e 24 de máxima. Hoje foi dia de caminhada pela vida no outubro rosa. Mulheres vitoriosas e em luta contra o câncer de mama se reuniram na região norte da capital. Um momento de celebração, mas também de conscientização sobre o que é importante na luta contra a doença. Elas começaram o evento na frente do Hospital Conceição. Foi a primeira no Brasil a fazer, pelo SUS, a reconstrução mamária junto com a cirurgia oncológica. O procedimento é previsto em lei, mas nem todas as instituições de saúde oferecem o serviço. No Brasil, menos de 30% das pacientes têm acesso ao procedimento de reconstrução. Aquela mulher que necessita tirar sua mama, se ela tiver a reconstrução no mesmo momento, ela sai da sala de cirurgia já com o seu perfil completo, com a sua autoestima preservada. Isso representa o seguinte, uma única cirurgia e não várias cirurgias depois para reconstruir. A anatomia fica preservada, então o resultado estético é melhor, custo melhor, resultado estético melhor. E ela não precisa sofrer com uma mutilação. O tema da caminhada desse ano é Celebrando a Vida. O evento busca chamar a atenção das mulheres para a prevenção do câncer de mama. Além dos exames para o diagnóstico precoce, a comunidade médica tem orientado para ações anteriores aos exames. Dieta, melhorar o estresse e caminhar, movimentar. O Outubro Rosa é o maior evento mundial por uma causa de saúde. O Laço Rosa foi distribuído em uma corrida pela cura que aconteceu em Nova Iorque em 1990. O laço é o símbolo mundial da luta contra o câncer de mama e um chamado para prevenção e conscientização. Tá feliz? Tira o pé do chão! Vai! Isso! E uma correção. Diferente do que informamos ontem, a palestra no Hospital Ernesto Dornelis, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, sobre a sexualidade das mulheres com câncer de mama, acontece amanhã, sexta-feira, dia 6, a partir das 10 da manhã. Agora vamos a mais um contato em passo fundo com a repórter Dalva Bavaresco, que nos traz as últimas informações sobre a Jornada Nacional de Literatura. É contigo de novo, Dalva. Fernanda, por aqui, na tenda principal, o show Pocket Show com o Teddy Corrêa e a Luísa Hockenbach, recém terminou, agora vai começar a conferência. Mas não é só de debate e conferência que vive essa jornada de literatura, tem também muitas oficinas, inclusive uma de desenho, que continua, segue até amanhã, e ela tem como proposta ajudar pessoas que nunca pararam de desenhar, se redescobrir, talvez se descobriu seus traços e mesmo para quem é artista gráfico, fazer uma redescoberta, dar algumas dicas. Vamos conferir então na reportagem que é da nossa parceira aqui na região, a UPF TV. Como contar uma história sem usar palavras, ou talvez usar muito pouco delas. Isso não apenas é possível, como é muito presente dentro das narrativas literárias. Por isso, começou uma oficina que trata justamente desse assunto aqui na Jornada. E o professor é ninguém menos que Rafael Coutinho, um dos maiores artistas gráficos do Brasil. A gente vai falar sobre quadrinhos, história em quadrinhos, mas é uma história em quadrinhos fora do que os livros de história contam, fora do que a gente entendeu como quadrinhos nas bancas de jornais. A ideia é meio devolver para as pessoas a mídia, a linguagem dos quadrinhos, como algo que pode ser feito por quem não desenha, quem acha que desenha mal, quem largou o desenho na infância. Participo desde pequeno da jornada e eu acho sempre incrível todo o processo, que além do processo de organização é a possibilidade de entrar em contato com pessoas que nem o Rafael. Eu acho que tanto como professor, como designer, como profissional, é uma oportunidade única. Na oficina também foi levantada outra questão. Afinal, como introduzir os quadrinhos, por exemplo, numa sala de aula? Mesmo sendo professor de história, eu procuro trazer essa multiplicidade de forma interdisciplinar para a sala de aula. São formas de se trabalhar os mesmos conteúdos que os alunos acabam achando maçante, mas de uma forma inovadora. Na sala de aula, acho que o problema do quadrinho foi que ele nunca entrou. O problema é que as crianças vão parando de desenhar, né? A única coisa que te fere ela de um desenhista profissional é que o desenhista nunca parou. A oficina segue até sexta-feira, a partir das duas e meia da tarde, e acontece aqui no prédio do Sete, aqui na UPF. E para fechar nossa participação de hoje, prometemos e vamos falar sobre a programação de amanhã. Quem comenta é o Luiz Gil. O que esperar de amanhã, Luiz? Olha, acho que muita intensidade, como tem sido toda semana, né? Especialmente pela manhã, quando a gurizada está em contato direto com os autores, com os escritores, com os ilustradores. Amanhã também, nesse palco aqui atrás, nós falaremos sobre medos e monstros. E na programação também haverá um momento, à tarde, em que haverá um debate sobre jornalismo e literatura. Com o Rafael Guimarães, o Ayrton Ortiz, o Marcelo Campos e comigo. A gente vai falar desse tema e discutir se dá para misturar essas duas coisas, jornalismo e literatura, amanhã, aqui em Passifundo. Amanhã, que é o último dia de jornada. Está bonito até agora? Está ótimo, está lindo, né? Dias bonitos e uma presença muito intensa de público, muito interessado também nas palestras, nos debates. Obrigada, Gil. É assim que nós encerramos a nossa participação no panorama de hoje. Uma boa noite para você e voltamos aos estúdios, Fernanda. Ok, Dalva, obrigada. Até amanhã. O direito das pessoas com câncer ao acesso a tratamento, cobertura dos planos de saúde e do SUS, estão em discussão no debate TVE, que começa na sequência. Nós voltamos com o panorama amanhã, às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau. 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 Tchau.